Em reportagens exibidas pelo Jornal em Tempo, nós denunciamos um possível descarte irregular de lixo hospitalar em plena via pública, fato que foi comprovado com vários vídeos enviados pelos nossos telespectadores. A empresa Recicla Manaus decidiu pedir um direito de resposta e esclarecer os fatos de acordo com a sua versão. Nesse vídeo é possível ver um caminhão da empresa especializada na coleta e descarte de resíduos sólidos cometendo um possível crime ambiental. A Recicla Manaus diz que a denúncia é inverídica e que na realidade estariam recolhendo material reciclável e deixando lixo orgânico no local para ser recolhido pela coleta pública. Toda tarde a gente sai para coletar. A gente viu aquele papelão, mais uns cão lá, mas garrafa pet e por cima tinha as latinhas que nós coletamos para nós sobreviver. Nesse fato, nós coletamos, só que na realidade está constatando lá que nós estávamos jogando lixo. Nós não estávamos jogando lixo. Em reportagens anteriores, nossas equipes não conseguiram encontrar a sede da empresa Recicla Manaus no endereço que está divulgado no CNPJ. O representante alega que eles se mudaram recentemente. Terminou o contrato, agora nós nos mudamos. Por trás da penitenciária, lá na Silva da Lourença Braga. Agora olha essa. Que o amazonense gosta da noite, todo mundo já sabe. Mas o que será que ele faz quando o sol se põe? É o que a gente vai descobrir agora na reportagem de Valdir Adriano e William Souza. Manaus é uma cidade que não dorme. Nem ela, nem os habitantes. Quando a noite chega, a população sempre tem algo para fazer. Nesta praça do Conjunto Flamanal, na região centro-oeste da capital, muitas atividades são feitas. Tanto pelos adultos como pelas crianças. Radassa vem aqui com a mãe todos os dias. Abre mão de assistir TV em casa para brincar com os amigos. Aqui, geladeiras velhas viram estantes personalizadas de uma biblioteca sustentável. Mas não é só isso que ela gosta na praça. Gostei das plantas, porque tem um ar livre aqui e também porque tem um parque. Já a representante comercial, depois do trabalho, sempre vem cuidar das plantas do local. Aqui eu considero o quintal da minha casa. Na praça ainda é possível realizar exercícios físicos, jogar vôlei, basquete e até dançar. Mas isso é uma realidade bem diferente desta outra praça no Santo Antônio, na região oeste da cidade. O lugar deserto é frequentado apenas por usuários de drogas. Por lá não é difícil encontrar indícios que apontem a presença de facções criminosas. E a noite na cidade não para. Enquanto uns preferem se exercitar, outros acham mais divertido os bares. No centro, as calçadas ficam tomadas por mesas e cadeiras. Uma opção para acompanhar os jogos de futebol ou lutas da noite. E quando se trata de programa noturno, manauara é bem eclético. Alguns preferem sair pra longe de casa e também do trabalho. E é em bares como este que a conversa rola solta. E a noção de tempo muitas vezes é até esquecida. O som ao vivo é um atrativo a mais nesse ambiente. A gente encontra o barzinho a melhor opção pra gente tomar uma cerveja bem gelada, né? Curtir com os amigos, com as amigas. E a diversão segue madrugada afora. Para dar início a mais um dia que começa, na cidade que não dorme. Os contrastes da cidade grande. E olha só, tem virada sustentável neste fim de semana aqui em Manaus. Num dos pontos do Largo São Sebastião, a exposição de arte chama atenção. Renilson é do Maranhão. O trabalho dele é retirar dos igarapés o lixo jogado por aqueles que ainda não se conscientizaram da importância da preservação ambiental. Ele transforma em arte tudo o que recolhe. Resgatando esses pneus velhos que iam entupir, iam poluir os igarapés e hoje a gente está transformando ele em arte, decorando áreas, garagens, sítios, né? Através desse trabalho. Taísa Cardoso é de Belém, no Pará. O trabalho dela é lapidar pedras amazônicas e transformá-las nessas joias. Eu pego uma matéria-prima da natureza e aquela matéria-prima eu transformo ela em colar, em anel, em pedra. E além do significado que cada mineral tem, que traz saúde e bem-estar. A virada sustentável tem de tudo, até espaço zen para quem quer se conectar com a natureza. Que é a força interna, a coragem, a autoestima e que o mundo quase sempre derruba, né? Você tem que atender padrões e aí você se fecha. A virada vai oferecer exposições de artes e shows musicais até às 10 horas da noite no Largo São Sebastião e em outros pontos de Manaus. Está acontecendo no Mostras Oliveiras, no Parque do Mindu, ali pelo Parque 10 em torno também está tendo, junto com o Parque do Mindu, né? Tem aqui, tem no Musa, o Musa está bem legal. E amanhã no domingo também, durante o dia nós vamos ter várias outras atividades, no Largo, na praça e também finalizando e encerrando o festival com mais shows à noite, durante a noite. E logo mais vai ter no palco do Largo São Sebastião a diva do carimbó, dona Onete, que também vai estar lançando um álbum musical. E quem está lá agora ao vivo é o repórter Luiz Rodrigues. A gente vai falar com ele agora. Boa noite pra você, Luiz. É isso mesmo, Juliano Couto. Muito boa noite pra você, boa noite pra todos que assistem Jornal e Tempo nesta edição de sábado. Já estou por aqui, pela Praça do Largo de São Sebastião, onde vai acontecer muita música, muita festa. E olha só, a abertura foi na quinta-feira da Virada Sustentável, que está na sua sexta edição. E teve programação na quinta, no sábado e hoje pela tarde, onde está cheio de artes espalhadas pela praça. E também muitas palestras aconteceram. Só que o ponto final deste sábado vai ser com muita música. A Márcia Novo já está no palco. E ainda vai passar por aqui a Laide Negão. E a atração nacional mais esperada com o carimbó paraense, que é a dona Onete, que vai lançar o seu terceiro álbum aqui em Manaus. Então, olha só, tudo de graça. Programação pra toda a família. Você só encontra aqui na nossa Virada Sustentável. Eu te espero por aqui. Eu volto com você, Juliano. Obrigado, Luiz. Bom trabalho pra você e pra sua equipe. E o Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma boa noite de sábado pra você. Um excelente domingo. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto